Fala galera, beleza, bem-vindos a mais um episódio do Nerdolas, eu sou o Marcelo, estou aqui com o Andes e com o Alan, para a gente falar aí do primeiro trailer de Thor. Ah, oba! Amor e Trovão. Amor e Trovão, cara. Ah, o trailer que mais demorou para ser lançado, né, em todos os filmes da Marvel. Exatamente, cara, segurando o ouro. É, não é exatamente o que mais demorou para ser lançado, mas é o que saiu mais perto do lançamento do filme. Consequentemente, mais demorou, né? É, exato. Exatamente. Bom, é... Vai, traga o Marcelo. O que você achou do trailer? Fala aí, Andes. O que eu achei do trailer, cara? Eu achei horrível. O trailer foi muito legal, certo? A única coisa que me incomodou, provavelmente incomodou toda a nação, é que acabou o Thor Gordo. É isso. É, isso aí já... Acabou. A era do Thor Gordo. Isso aí já desvalorizou o filme. Tirou o valor. Tirou o valor, cara. Como é que você vai ter a representatividade do seu público no filme, entendeu? É, foda, cara. Não tem como, cara. É um erro crasso. Mas tirando isso, tá muito legal. Principalmente porque ele tá sempre ali em alguns núcleos ali diferentes, né? Com o pessoal dos quartiões. Ou com o amiguinho dele lá, o Krog. Krog? Krog. Krog. Nossa, tá sempre com alguém ali, dando uma passeada, deu uma de pirata. Porra, tá muito legal. E você, Alan? É, eu também gostei. É, aquele estilo do Taika, né? Que a gente já tinha visto em Ragnarok. E, cara, que volta de novo. Eu curti bastante o trailer e o estilo do trailer. E é o que o Andres falou. É legal ver o Thor interagindo com vários núcleos, né? Vários espaços diferentes ali do universo em si, da Marvel, né? O que a gente vê com os Guardiões. Isso, ele interagindo com os Guardiões, a gente tem toda a parte galáctica ali do universo Marvel. Mas, agora a gente viu ali que aparece Zeus. Ou seja, se aparece Zeus, vai aparecer o Hércules. O Hércules tem um arco importante dentro do universo Marvel. Não tão popular quanto o próprio Thor, né? Que também é de uma mitologia. Mas, o Hércules também tem bastante importância nas histórias. E, Thor andando pra lá e pra cá. Vai que esbarre em alguma coisa ali. TVA em alguma coisa ali. Pá. Não sei, né? É. Quem sabe. Pois é. Bom, eu gostei bastante também. A gente tem alguns pontos aqui que a gente ia comentar rapidinho. Que é o seguinte. No filme, né? Começa ali com o Thor e a criancinha. Aí até mostra o uniforme clássico dele correndo e tal. Nossa, essa é a parte maneira. Muito foda. Será que vai ter mais teatro? Porque no Thor Ragnarok tinha o teatril lá. O teatril do Loki, né? Do Loki. E era muito bom porque o Matt Damon era o Loki no teatril. Do nada o Matt Damon, né, mano? Caralho. E assim, é certeza, na verdade, que vai ter o teatril. Por quê? Já confirmaram a Melissa McCarthy. Que é desconhecida aí de comédia e tal. Ela vai ser a Hela no teatril. Tem imagem dela lá, vestida como ela. Então, eu acho que aquela cena é provável até que seja desse teatrinho já. É, bem provável. Mas, enfim. É bom, é bom. Ou o teatro pode ser ali na... Quando chegar ali pra ver Zeus, é lá no Olimpo. Ah, pode ser também. E aí, um outro ponto interessante também é a questão do visual do filme, né? Que o Taylor tem alguns visuais assim. Nossa, tá muito bonito. Muito bonitos, né? Muito bonitos. Principalmente o fundo, assim, aquele parte lá da Cidade dos Deuses. Ou a parte do mar, onde ele tá lá no barquinho. Tem vários pontos ali que estão muito bonitos. Muito bonitos. É, e vamos concordar que os filmes recentes da Marvel têm pecado um pouco no CGI, né? São muito bonitos em alguns momentos, assim. Tem vários momentos de CGI que dá uma... Principalmente quando se trata de fundo, de profundidade e tal. Menos o Eternos, né? É, porque Eternos não é fundo falso, né, pô? Porque Closal acabou com fundo falso. Mas, por aí, a nova tecnologia aí, né? Exato, tem a tecnologia lá que eles usam em The Mandalorian. E depois usaram em outras coisas também. E no Batman eles usaram também. E, cara, não é só uma tecnologia que fica melhor visualmente. É mais crível. Porque é um fundo. É uma imagem, é um fundo. Não é um negócio feito depois. Mas também ele é mais barato. Porque eles conseguem fazer os efeitos especiais em real time. Na hora que você tá fazendo. Depois você dá um retoque ali, aqui, pra encaixar. Mas, cara, é impressionante. É impressionante. E ajuda bastante os atores também a interagir com as coisas, né? É, umas telonas, assim, e tal. E, assim, até pegando de efeito de comparação. Lá em Mandalorian, eu não sabia disso. Naquele lugar onde fica o cliente. Lá na primeira temporada, lembra? Ele fez o escondido e tal. Você quer o cara que manda pegar o Baby Yoda? Todo aquele lugar fechado... É uma tela. É tela. Não existe. O que existia era só a mesa. O resto era tudo tela. Então, tipo, é uma tecnologia muito foda, cara. Acho que isso pode ajudar a Marvel. Porque, realmente, tem pecado aí em alguns filmes, né? No Homem-Aranha, por exemplo. Tem alguns problemas ali. É que o problema da Marvel é que ela gasta o dinheiro nos atores, né? O valor caro ali são os atores, cara. Então, aí, não sobra. Não sobra. Agora, com essa tecnologia, aí, deve dar uma ajudada. E não só, né? Cruz da Marvel, mas aí deve se espalhar em várias outras produções também. É, a equipe de VFX ficando feliz aí. Zack Snyder que eu diga também, né? O apocalipse lá, né? Caralho. Tem nem perto dessa porra. Aí, vocês já comentaram que o Thor não tá mais gordo, né? Ele vai treinar pra isso. O que ele vai treinar? Crossfit ali. Fazendo um crossfit ali. Isso é triste. Pois é. Mas uma coisa legal dessa cena é que ele tá com um bonezinho. Se você dá zoom, prestar atenção, tá escrito Vingador Mais Forte. No bonezinho dele. Eu não tinha visto isso. Eu também não, mano. Marcelo sempre nos detalhes, né? Tem que ser. Tem que ter informação. É, mano. E, mano, uma das coisas que mais me pegou nesse filme foi mostrar os seus, cara. Eu achei isso muito bom dele pegando o raio lá. É o Russell Crowe. Então, a gente já sabe. O que o Alan acabou de falar? Gastando dinheiro com o ator. Mas é isso, mano. Os seus tem que ser isso. Ele já mostra lá quem não é super gigante, super forte lá. Ele parece até ter uma pancia. Que é top. Ah, entendeu. É isso. É o comedor de casadas, né? Os seus... Ah, é. Comedor, ponto, né? Não é casado. Tudo que tá na frente dele é um abraço. Você pode ser uma vaca. Você pode ser uma planta. Você pode ser qualquer coisa. É de família, né? O pai dele comia... Comeu quase ele. Realmente. Um sai comendo o outro. Cara, eu também... A coisa que eu mais gostei do trailer foi ver Zeus. Foi muito bom, foi muito bom, cara. Nossa, show de bola, velho. E além de Zeus, né? A gente tem uma referência ali a um dos vilões do filme que ainda não apareceu. Mas apareceu a referência ali. Que é o assassino dos deuses, né? Que é o War, certo? Isso. Como que é o bicho que aparece lá? O nome? Ah. Cara, ele é um derremoth. Eu só não lembro agora o nome dele. Certinho. Mas o mais maneiro é porque eles fizeram um take exatamente igual o... Dos quadrinhos. Tá exatamente o mesmo ângulo. A mesma caidinha, assim. Igual. Tá muito bonito. Achei show de bola, cara. Só não tem o Taika ali, né? É, exatamente. O Taika se colocou ali, né? Bom, e um outro ponto que a gente vê durante o trailer também são os guardiões, né? Parece o Peter Kuehl ali. Parece todos os guardiões. Menos quem? Isso. Gaboura. E aí? Cadê? Cara, desde Endgame a gente não teve mais nada, né? Não teve. Não teve mais nada. Estranho. É porque a Gamora dos guardiões morreu. É. Sim. Aquela Gamora lá que ficou na cronologia, ela não é dos... Ela nunca foi dos guardiões. Ela é a que veio do passado. Exato. Exato. Então, mas aí a gente ficou na dúvida, né? Porque em Ultimato, logo depois de Ultimato, a gente pensou, ah, esse foi o jeito deles trazerem a Gamora de volta. Vai pegar a do passado ali e acabou. Mas, não sei, né? Não mostraram ela aí. Ela provavelmente deve estar com a Nebulosa. Não. A Nebulosa sobreviveu. Claro que sim. Não, a Nebulosa aparece no trailer. A Nebulosa aparece no trailer? Não. Não. Não? Tem certeza? Vai ser bem... E agora? Eu vou ver. Não, eu não estou vendo. Eu acho que ela não aparece não. Ih, peraí. Aparece, 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 aparece. Estão vendo aqui. Aparece? Aparece, aparece. Então, já era. Tira o print aí e manda pra mim já que eu falo. Vou, vou mandar. É, não... Então, desconsidera que eu falei. Mas, porra, então só fica mais a dúvida ainda que a Gamora deveria aparecer também, né? Não, mas a Gamora, provavelmente, ela vai ser o foco do próximo filme dos Guardiões. Entendeu? Vai ser a busca pela Gamora. Vai ser provavelmente algum... Vai ser que busca, se ela já estava lá. Ela não estava lá. Ela foi embora. Como se ela já estava embora? Ela não fica junto. Ninguém citou isso. Mas ela não fica junto com a galera no filme, no Ultimato. Ela, tipo, meio que fala... No enterro, né? Isso, ela não estava lá. No enterro, ela não estava. Ela já... É, mas no enterro, beleza, né? Ela, tipo, não sabe quem que é o Stark. Ela provavelmente deve ter roubado uma nave do Thanos. Então, mas o que ela fez? Ela voltou? Foi embora. Cara, ela provavelmente está fazendo alguma vida de mercenário, alguma coisa do tipo, Mas pra que ela vai fazer isso? Ela já passou por isso. Mas ela não tem contato com os Guardiões. Essa Gamora não tem esse contato com os Guardiões. Ela é outra Gamora. Ela tem com a Nébula. Mas ela nunca tem uma boa relação com a Nébula. Essa Gamora, ela não é amiga de ninguém. Ela não tem amigos mais. Todo o que a gente tinha na vida dela foi perdido, entendeu? Bom, não vamos se estender muito. A única... A nebulosa que a Gamora teve um contato melhor, pelo menos que foi mostrado pra gente, né? Foi em Guerra Infinita, né? É, foi depois. E elas eram mais próximas. Então, mas o problema da relação entre elas era a própria nebulosa. Depois que ela deixou aquela parada de... Mas ela não conheceu essa outra nebulosa que teve esse processo de... Mas ela conhece a nebulosa. Ela gosta da irmã dela. O problema sempre foi a nebulosa. A partir do momento que você conhece uma outra nebulosa que não tem problema nenhum, que não é uma maluca... Porra, tamo junto. Mas ela não conheceu. Ela só teve um encontro, cara. É, mas é a mesma pessoa. Você não passou pelas mesmas coisas e tal. Você não participou da... Mas pra mim não faz sentido. Ela... Ah, beleza. Não tô junto com vocês. Vou sair pela galáxia aí num tempo que nem é meu, que eu não conheço ninguém também. Foda-se. Faz muito mais sentido ela ficar junto com eles. Não, faz muito mais sentido ela tentar entender o que tá acontecendo. Ela ir atrás de se conhecer nessa nova realidade, ver o que tá acontecendo e tudo mais. Talvez ver as aventuras e as coisas de longe. Talvez, tipo, tentar, tipo, seguindo eles ou algo do tipo. Faz muito mais sentido ela viver um caminho do que ela simplesmente... Ah, e aí, galera, nos guardiões. Tamo junto, vambora. Não faz sentido. Pra mim não faz. Pra mim não faz muito, não. Como não? Como não, gente? Como não? Ah, eu acho que deve mostrar alguma coisa dela. Deve... O Peter deve falar alguma coisa. Não é possível. Ninguém vai falar nada dela nesse show. Se ela não aparecer, vamos falar. Pelo menos. Na minha opinião, aquela hora que os guardiões estão indo embora, que mostra ele saindo, eles estão indo atrás da Gabora. É o que eu acho. Mano, eu acho que é bem provável que ela até esteja nessa porra, porque naquela cena que mostra todos os guardiões ali na nave, que o Quill tá olhando pra eles, que o Thor fica na frente, eles estão tampando... O Thor tá tampando um ladinho ali de propósito. Então, assim... Vê lá, eu mandei essa exata imagem que a nebulosa tá gigante na tela, a gente não... Não lembrou, né? Então, enfim, eu acho que é até possível que ela esteja ali, eles só estão escondendo ou não, mas enfim. E aí a gente tem o ápice do trailer, certo? Certo. A melhor coisa do trailer, que é Jenny Foster, como o Thor. Forte. Beleza. Forte, né? Os bração da mãe, certo? O que vocês acharam? Ah, cara, eu achei que ficou muito bonito. Foi igualzinho a capa da HQ, praticamente. Igualzinho. Igualzinho. Ô, lindo. Então, não tem muito o que falar, cara. Mas o Mjolnir rachado, consertado, muito foda, caralho. É, então, isso é uma coisa que eu tenho a comentar. Quem será que consertou essa parada aí? Algum anão. Algum anão? Algum anão gigante. Algum anão que perdeu o emprego pro Peter Dinklage. É. Algum anão, algum anão. Agora é tudo dizem, né? Qual que é... Qual é a saga de filmes que mais empregou anão na história? Star Wars, né? Star Wars, né? Tudo em casa ali. Agora é tudo anão, cara. Tudo anão. As anões estão para a gente. Nas histórias, quem constrói o Mjolnir, enfim, todas as outras armas, são anões. Deve ter sido. É, aí nos quadrinhos tem toda aquela parada do... Dela ter o câncer, né? E ela usar os poderes. Será que eles vão colocar isso no filme? Pior que, assim, eu não sei nada dessa história. Porque quando começou o All New, nessa saga, eu parei de ler, né? Não faço ideia. Só lembro da primeira cena dela pegando, assim, o martelo e tal. E acabou, parei de ler. É, eu só sei por cima, né? Eu acho que não vai ter essa parada da doença e tudo mais. Acho que vai ser outra coisa, mas não sei o quê. Eu acho que não vai puxar essa carga, todo esse drama dessa doença pesada e tudo mais. Isso aí ia comer muito tempo. E esse filme é sobre o Thor da auto-jornada de autoconhecimento dele, né? É isso que dá a entender. Mas eu acho que o filme é sobre os dois, viu? Eu acho que o filme é sobre os dois. E o Thor se tornando o Thor também e o Thor aposentando de vez. É. Eu acho que é meio ali. O Thor nunca vai aposentar. Será que não? Eu acho que vai, hein? Eu acho que agora não. É, daí pode fazer mais quatro. É, eu acho que não. Eu acho que não. É, eu acho que ela aposenta agora não. O Chris Reyes já está novo ainda. Tem o quê? 35, 36 anos? É, não é tão caro assim, é. Novo, o Chris Evans também estava. Ah, mas o Chris Evans é caro. Mas o Chris Evans estava de saco cheio. O Chris Evans é mais caro. Tudo é grana. Tudo é grana, cara. Não é só grana. Eu acho que quem saiu é porque já estava meio afim de sair, entendeu? Quem saiu não foi o mais caro? O cara ganhava quase tudo, cara. Ainda tinha participação, ele era produtor, ele era tudo. Na foto do Marvel Studios, o cara está do lado do Stan Lee e do Kevin Feige. Entendeu? É isso. Não tem como. É, realmente. Bom, então é isso. Acho que resumindo é isso. É um teaserzinho rápido, né? Não tem muita coisa. Saiu poster também, poster muito bonito, né? Poster trabalha mesmo. É pra caramba. E é isso. Mais um comentário final. Os designers voltaram de férias. Saíram da greve. Eu acho que o problema é a Sony, mano. Porque o Homem-Aranha foi uma merda. Mas aí já teve o Doutor Stan, já teve um tipo de ser foda. Aí Thor agora também. Então acho que o problema foi a Sony. A Sony não quis pagar os... Será que é a Sony que fez a parte de marketing? Impossível, né? Com certeza. É que tem aquela questão dos spoilers também, né? Que eles não podiam mostrar porra nenhuma. Eles mandaram os mesmos três PNGs pro designer e falaram, se vira. Aí não dá pra fazer nada também. Eu acho que tem isso também, mas... Enfim. Não sei, cara. Acho que o pessoal tava revoltado mesmo. Mas é isso. Encerramos por hoje. Show de bola. Teaser. Bravo. Então... Música? Música foda, né? A gente tem comentado da música. Ah, a música... Pô, eu não conheço. Ah, da hora. Será que a gente tinha colocado lá o Led Zeppelin? Agora eu tô com o Quest. Eu prefiro o Led Zeppelin, mas eu não tenho. Então deixa o like, se inscreve no canal, compartilha tudo. Escuta a gente no Spotify também, que a gente tá sempre lá. E... Falou! Valeu! Falou! 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 Falou!